Correr com o Monza As nossas corridas sempre são muito boas, mas eu ganhei da última vez e eu tô confiante que eu vou ganhar de novo Eu tive problemas com o carro durante toda a temporada, mas acho que a gente arrumou tudo e ele tá voando de novo O Doc não cumpriu com a parte dele do plano, mas não vou facilitar pra ele Eu ainda vou chegar ao topo, não importa de quem eu ganhe Eu ainda vou chegar ao topo O Doc não tava dormindo na largada dessa vez Eles largaram e ficaram lado a lado o tempo todo Mas o Doc tava um pouquinho à frente O Sean tem que agradecer muito pelo Doc não ter feito uma passagem como essa Obrigado E aí